Uma gringue tá mandando, a danada aqui do jaca Hoje quer fuder a vera, então soca a buceta dela Rasga a buceta dela, caralho, soca a buceta dela Rasga a buceta dela, FB eu vou mandar Você vai rastrar a vera, o 2B na contenção Tocando a buceta dela, olha o bagulho já tá doido Jacaré, Mangue e Mandela, seja lá no Arara É o azul, é o azul, é o bonde dos capota blaze Deixa a putaria rolar, FB eu não vou esquecer Olha só, pode escutar, o pet vai na xoxota No cu você vai rascando Hoje vai rolar guerra, hoje vai rolar guerra Se tu não acreditou, a missão vai ser cumprida Uma gringue tá mandando, eu tô na adrenalina O bagulho já tá doido, tô bolado com polícia Vai morrer terceiro, ADI até belícia FB que falou, tô com ele, é meu padrinho DJ Wagner, o Dodô e o Novin Olha aqui no meu parceiro Convoca todos os irmão Chama a voz, chama a fazenda A voz e o ponte, ele é um Chama o cruzeiro, chama a fé Lá o bonde do pistão Meu fuzil tá maluco, meu fuzil tá maluco Dando tiro pra caralho e os cana ficou surdo Meu fuzil tá maluco, meu fuzil tá maluco Já bota a gol bolinha e os cana ficam maluco FB tava lá com pressão, eu tava aqui no jacaré Segura o bagulho que eu vou te falar Tava com Deus e eu tava na fé A pedido do novinho É balar no gol bolinha Pão de chumbo grosso é do FB e do Rafinha Isso é conexão, jacaré e do manguim Liberdade FB pediu É pro meu mano bombim O Bet também pediu Magrevisando no sapatim A pedido do mano Wagner A pedido do mano novinho Olha a Wagner, olha a Wagner Olha só como é que eu tô Igual que ela fez, igual que ela fez O 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 que ela fez, igual que ela fez Obrigado.